Um alerta, menino de 4 anos morre depois de ser picado por escorpião enquanto dormia em Taguatinga. Um susto, explosão de raio-x contamina consultório em Ceilândia. Greve no metrô, a paralisação completa dois meses e o prejuízo já chega a quase 7 milhões de reais. E mais, o Parque da Chapada dos Veadeiros vai passar a cobrar até 34 reais pela entrada. Uma boa noite a você, eu sou o Rodrigo Orenda e começa agora o Banho de Cidade, segunda edição. A gente começa falando de uma tragédia. Um menino de 4 anos foi picado por um escorpião dentro de casa enquanto dormia. O garoto chegou a receber atendimento, mas infelizmente não resistiu e morreu no hospital regional de Taguatinga. Esta mulher recebeu a notícia que nenhuma mãe está preparada. Eu não acreditei, mas depois que eu vi lá que ele já tinha falecido, eu fiquei com ele até as 7h10, ainda que ainda passou 10 minutos. Porque eu peguei ele no colo e eu não soltei mais. Cristian da Silva de Jesus, de 4 anos, morreu depois de ser picado por um escorpião. De acordo com a mãe, o menino havia acabado de se deitar quando gritou reclamando de dores na coxa. O pai da criança achou o inseto e imediatamente correu com o filho para o hospital de Taguatinga. Mesmo tendo sido atendido com rapidez, Cristian não resistiu ao veneno do escorpião. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, até março deste ano, 344 pacientes foram atendidos depois de serem picados por escorpiões. No mesmo período do ano passado, foram 261 casos. O Cristian foi a primeira morte registrada este ano após picada do animal. Na rua onde a família do Cristian mora, na QNF 20, em Taguatinga, é fácil encontrar pessoas que acharam escorpiões em casa ou já foram picadas pelo inseto. O filho da dona Maria do Amparo faz parte das estatísticas. Ele estava na cama, ele foi picado, mais ou menos aqui na altura da costela. E o pessoal do SAMU vieram aqui, levaram ele para fazer o registro da regulamentação. Ele tomou injeções e ele ficou bem. O hospital da Asa Norte, Agarram, é referência no atendimento a pessoas picadas por escorpiões. Mas qualquer hospital pode ser procurado pelos pacientes. A Vigilância Ambiental orienta quais procedimentos adotar até a chegada na unidade de saúde. A pessoa deve lavar o local da picada, porque o escorpião é um animal que vive no esgoto, né? E deve se dirigir imediatamente para uma unidade de saúde, para que o médico avalie os sintomas e veja se necessário administrar o soro antiscorpiônico, que é o soro que combate o veneno do escorpião. Pois é, a Vigilância Ambiental fez uma operação pente fino hoje à tarde em todas as casas da QNF 18 e 20, exceto a casa do garoto, por opção da família. Os moradores foram orientados e também foram feitas buscas, mas nenhum escorpião foi encontrado. Entre os dias 1º e 5 de abril, foi feita uma ação de manejo ambiental com retirada de entulhos na região. O problema é que hoje na ação foram encontrados novos entulhos, sofás e também resto de material de construção. E aí realmente fica difícil, né? Olha, a greve do metrô completou dois meses no fim de semana. É a segunda maior paralisação da história da capital do país. O pior, não tem previsão para acabar. No sábado, a Justiça do Trabalho decidiu prorrogar pela segunda vez o acordo coletivo, o que beneficia os trabalhadores em greve. O prejuízo aos cofres públicos já beira os 7 milhões de reais. Passageiros espremidos até na porta dos vagões. Essa é a realidade das pessoas que dependem do metrô nos horários de pico. E há dois meses a situação tem sido ainda pior. Mesmo com 18 dos 24 trens em circulação nos horários de maior fluxo de passageiros, a sensação para quem depende do transporte público é a mesma. Está conturbada, né? Porque a superlotação e os atrasos dos metrôs fazem com que torne a nossa vida dificultosa nesses dois meses de greve. O atraso e o vagão lotado mesmo. Isso é que atrapalha a nossa vida. A Carla usa o metrô quatro vezes por dia. Nesses 60 dias de greve, ela perdeu muito mais que tempo esperando nas plataformas de embarque. Domingo agora que passou, há uma semana atrás, esperei duas horas e meia pelo metrô. Eu deveria estar no meu compromisso às 14 horas. Eu cheguei às 12 horas e não consegui embarcar. E só veio passar o metrô às 15h30. Eu perdi o meu compromisso no domingo. Eu tinha uma prova de estágio pelo CIE que estava marcada e eu não consegui aparecer por conta disso. No último dia 17 também eu tive prova pela faculdade e não consegui comparecer porque eu não consegui entrar no metrô. No último sábado, o Tribunal Regional do Trabalho prorrogou pela segunda vez o acordo coletivo que garante alguns benefícios aos metroviários mesmo durante a greve. Auxílio alimentação e plano de saúde, por exemplo, devem ser mantidos até o julgamento do acordo. A justiça também determinou que os dias parados dos trabalhadores sejam pagos pelo metrô DF. O saldo da greve até o momento é de quase 7 milhões de reais que o metrô DF deixou de arrecadar e um milhão e meio de passageiros a menos nos vagões. E os números podem aumentar ainda mais, já que não há data prevista para o julgamento de uma tentativa de acordo entre o metrô e o sindicato da categoria. São dois meses de greve no metrô de Brasília e já passou da hora de refletirmos sobre a situação caricata de uma categoria que já incorporou a greve ao calendário anual de folgas, às vezes duas vezes por ano. O que temos hoje no DF é uma greve claramente abusiva, baseada numa pauta risível, cujo ponto mais relevante é reduzir a carga horária. Todo mundo quer. E estamos falando de uma categoria que chega a receber o triplo dos salários pagos pelo metrô de São Paulo, por exemplo. Essa greve chega a dois meses de duração, estimulada pelo ativismo da justiça do trabalho, aquela que não anda de metrô, só anda de carro oficial, que agora pretende que o GDF pague os dias parados. Que o GDF resista a esse abuso, não pague, recorra, lute pelos interesses da sociedade. Já chegam os 800 milhões de reais de prejuízos acumulados para manter privilégios de uma casta. Um susto em Ceilândia. Foi uma explosão de um aparelho de raio-x em um consultório dentário. Informação chegando ao vivo com o Cláudio Marcos, vai estar na tela com a gente por aqui. Que susto foi esse, hein, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Foi na QNN40, lá no Pessu, em Ceilândia. Foi justamente na tarde de hoje, a proprietária de uma clínica, a Débora Sterenrique Campos, de 34 anos, estava manuseando um raio-x quando o aparelho explodiu. O transformador do raio-x explodiu na hora em que ela estava manuseando e óleo acabou sendo lançado lá nessa clínica. Bom, o grupo de especialistas do Grupo de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros foi chamado, a área foi isolada seguindo um protocolo internacional para acidentes radiológicos. Mas, na verdade, foi só um susto. Ela, inclusive, não chegou a se ferir. O óleo mesmo ficou esparramado lá pela clínica. Mas ela foi atendida no próprio local, recusou atendimento médico, não precisou ser levada para o hospital. Ficou mesmo um susto e a importância de manutenção nesses equipamentos, né, Rodrigo? Em clínicas e também laboratórios, esse trabalho de manutenção dos equipamentos é sempre importante. Esse é o ponto, né, Cláudio? Até porque essas clínicas recebem muita gente, a sorte que não tinha pacientes naquele horário. Agora já dá para saber se faltou realmente manutenção. Tudo vai para a perícia agora, hein, Cláudio? É verdade. Por enquanto ainda não dá para saber, porque a perícia ainda vai ser feita, normalmente são 30 dias para que esse trabalho seja finalmente concluído. E só assim a gente vai saber o que realmente causou aí esse acidente, Rodrigo. Valeu, Cláudio, que vai acompanhar, vai trazer mais informações aqui no Banho de Cidade. Vamos fazer agora o nosso giro de trânsito para você que está acompanhando e também se preparando para sair do trabalho, voltar para casa ou sair de casa. A gente começa aqui o nosso giro pela BR-040, vai aparecer para a gente aqui para Valparaíso, o movimento está intenso, mas está fluindo sem problemas agora. Dá para notar um carro parado aqui, um carro parado no acostamento, vou botar na tela aqui, olha aqui, um carro parado no acostamento, está com pista alerta, ciclista está vindo lá, então tomar cuidado aí, né? Vamos já para a próxima Câmara do DR, nosso giro é Pia Norte, subida do Colorado, lá para justamente Planaltina, Sobradinho, também está fluindo bem com muito movimento, como já é tradição nesse horário, né? Tem férias aí de escolas também, pessoal já embarcando aí para as férias, mas por enquanto sem congestionamento. Vamos para mais uma Câmara para o Eixão Sul, está uma maravilha. E continue assim, vamos dar só a localidade do Eixão Sul aí, 212 Sul, olha aí, bem tranquilo. E vamos para a última Câmara do nosso giro do DR, DF 480 também, trânsito fluindo bem, viaduto do Piriquito, entrada do Gama, mas sem congestionamento. Vamos para a rodoviária do plano piloto? Olha aí, trânsito daquele jeito, vou até apontar na tela aqui, trânsito daquele jeito, no vai e vem, até porque esse trecho aqui de cima, esse trecho, segura aí, segura a câmera aí, esse trecho aqui de cima está fechado, né? E esse aqui está no vai e vem, até aquelas obras de prevenção, até porque aí teve um laudo que apontou risco de desabamento da rodoviária e a gente está agora acompanhando aí essas alterações no trânsito. A gente sempre traz aqui o giro completo para você, para pegar todas as informações na volta para casa. Agora, o motorista que atropelou e matou uma ciclista no sábado, próximo ao morro, na Capelinha, em Planaltina, foi liberado sem fiança. Edésio Rodrigues, da Silva, de 57 anos, foi pego no teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia e permaneceu preso até a audiência de custódia hoje. A decisão foi dada pela juíza que atua no núcleo de audiências de custódia. Edésio ainda tentou fugir, mas foi impedido por moradores da região. A ciclista Creonice Rosa de Souza, de 49 anos, foi socorrida pelos bombeiros, mas morreu no local do acidente. Olha, a irresponsabilidade de quem teima em beber e dirigir parece não ter fim. Hoje de madrugada, na EPNB, um outro motorista bêbado invadiu a contramão e foi parar com um carro em uma quadra esportiva. Ninguém se feriu. O motorista acabou detido. E olha o detalhe, ele já havia se envolvido em outro acidente, dirigindo bêbado meses antes. Ainda é possível ver os destroços do carro espalhados e as marcas do acidente. A grade da quadra esportiva completamente amassada. Essas crianças, que gostam de brincar no local, não conseguem nem imaginar a cena que ocorreu na última madrugada. A gente ia ficar muito assustado ver um carro vindo na nossa direção. Seria muito perigoso porque a gente fica passando aqui, um carro invadindo e ia pegar a gente. A Dauri Ferreira, de 49 anos, dirigia na EPNB, sentido Riacho Fundo, quando saiu da pista em que estava, foi para a contramão e acabou acertando a grade dessa quadra no núcleo bandeirante. O Railson não presenciou o acidente, mas pega ônibus no local quase todos os dias, às 5 da manhã. Aqui é bem movimentado, a gente passa aqui todos os dias, eu mesmo pego uns aqui, 5 da manhã. A gente desce, vem pessoal correndo aqui mesmo, com cachorro, e é um grande perigo. O teste do bafômetro indicou 1,11 miligramas de álcool por litro no sangue do ex-taxista. Valor quatro vezes maior do que os 0,33 miligramas, que já caracterizam a ação como criminosa, segundo o Código de Trânsito. A Dauri foi levado para uma delegacia no núcleo bandeirante, onde foi autuado por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio público. Para o diretor de educação do Detran, a decisão de beber e dirigir é do motorista, por isso ele deve arcar com as consequências legais. O grande ponto para quem bebe e dirige é a situação de risco, e a gente tem colocado muito que isso é uma decisão do condutor. Às vezes ele se envolve em acidente e fala, puxa, mas foi um acidente. Um acidente programado, por decisão dele de beber, ficar com a situação de dispersão e automaticamente se colocar em risco e colocar outros em risco. A infração é considerada gravíssima e a multa de quase 3 mil reais não parece assustar os motoristas. A Dauri já tinha sido autuado por embriaguez em 11 de dezembro de 2018, quando bateu o táxi da empresa que trabalhava em Santa Maria. A partir do momento que ele bebe, ele está se colocando em risco. E o problema não é pagar uma multa ou mesmo ter a carteira suspensa, porque isso ele vai, depois de alguns anos, ele volta a dirigir. O problema maior é ele ter o peso de ter matado alguém ou vitimado, às vezes, a própria família, um filho, a esposa. Então, esse é o grande ponto que a gente tem trabalhado hoje nas campanhas educativas. Só este ano já foram registradas mais de 8 mil infrações por embriaguez ao volante no Distrito Federal, segundo o Detran. De janeiro a maio, quase 2 mil carteiras de motoristas foram suspensas pelo mesmo motivo. Em 2019, 215 pessoas foram presas por dirigirem embriagadas. O problema desse caso é a impunidade. Esse cidadão já tinha sido recolhido lá por dirigir bêbado. Olha a situação do carro. O carro todo danificado. Felizmente, nesse caso, não pegou ninguém. Ninguém ficou ferido. Mas poderia ter evitimado alguém, né? É a certeza da impunidade. O cidadão voltou a dirigir. Vamos saber o que diz o Detran? E nota, o Detran disse que o processo de suspensão anterior da carteira de motorista de Aldário Ferreira ainda está em andamento. Por isso, ele continuava com a permissão para dirigir. Mas, depois do caso, dessa madrugada, o ex-taxista pode ter a carteira caçada. Veja bem, pode ter a carteira caçada essa burocracia aí. Olha, duas das principais rodovias que cruzam o DF, a BR-080 e a DF-001, estão preocupando demais os motoristas. É que ali falta o principal para qualquer pista, a manutenção. Uma delas, inclusive, foi palco da morte do ex-deputado distrital, o Juarezão, que não resistiu a batida durante uma ultrapassagem na BR-080. Na 001, o problema vai além. Pista sem sinalização, toda remendada e com acostamento sem função alguma. Quem precisa passar pela DF-001, no trecho que liga São Sebastião ao Valparaíso, sabe dos perigos da rodovia. Infelizmente, a gente tem uma pista aqui que é péssima. Não tem nem onde botar mais remendo, sabe? Há um remendo aqui, uma buraqueira aí. A DF-001 é a maior rodovia do DF, com mais de 131 quilômetros de extensão. Ela corta mais de 15 cidades. No trecho onde a pista se encontra com a BR-080, próxima à Braslândia, o deputado distrital Juarezão morreu em um acidente no último dia 21, depois de tentar fazer uma ultrapassagem. Motoristas reclamam que a rodovia é perigosa e pedem a duplicação da pista. Eu acho que tem que ser duplicado e reformado, porque, cara, você vem de moto aqui, é pior ainda. Segundo o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, em 2018 foram registrados 442 acidentes com feridos e 20 acidentes com mortes. Neste ano, os dados apontam para 52 acidentes menos graves e 12 acidentes fatais. Esse caminhão furou o pneu devido às péssimas condições da pista. O motorista diz que já presenciou algumas colisões na rodovia. Já vi vários acidentes, vários carros capotados aí dentro desse... no mato aí, né? Por causa dos buracos, por causa dessas irregularidades aí. E também por causa do trânsito, né? Muito tráfego, né? Nesse trecho da DF-001, próximo ao recanto das Emas, a pista também está em péssima condição. Os motoristas não aguentam mais gastar dinheiro com problemas de suspensão, pneu furado e rodas empenadas. A franja é tudo. A pista está igual... pior que a estrada de terra, né? A estrada de terra é cheia de buracos. Esse pedaço aqui está horrível. Acaba com a suspensão toda. Você tem que estar levando direto o mecânico. O governador Ibanez Rocha pediu apoio do governo federal para a melhora das rodovias que cruzam o DF, principalmente para iniciar a duplicação da BR-080 e da DF-001. Ali se tornou a rodovia da morte, é uma coisa que é muito antiga, mas eu acho que chegou a hora de dar a solução e nós estamos empenhados em solucionar esse problema. Desde 2015, a promotoria de justiça de Braslândia e a rede social da cidade acompanham e cobram a duplicação da DF-001 e da BR-080. O papel do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem sido o de buscar informações e fazer gestões junto aos órgãos públicos responsáveis, o DR e o DENIT, para mostrar a importância dessa duplicação e também repassar à população informações que são entregues por esses órgãos para que a população entenda o que está acontecendo. Olha, sobre a DF-001, o DR informou que o trecho próximo à Marinha, perto de Valparaíso, vai ser federalizado, o que significa que vai ser passado lá para a responsabilidade do DENIT em breve. A partir daí, explica, o departamento fica mais fácil fazer as obras de manutenção e sinalização. Já o DENIT informa que a federalização desse trecho da rodovia ainda não ocorreu porque está em negociação com o GDF. E o novo painel da Câmara Legislativa deve custar mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos. Tem informação chegando ao vivo com o Leandro Aislan, já está com a gente aqui. Vamos interligar os estúdios da TV Band com a Rádio Band News FM, já está lá Leandro Aislan. Leandro, não tinha como conseguir um painel mais barato, R$ 2 milhões para comprar a aquisição de um painel eletrônico, Leandro. Boa noite. Boa noite, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Portanto, a alegação para a instalação desse painel é que ele vai trazer mais transparência nas votações feitas pela casa. Viu, Rodrigo? O equipamento vai mostrar, por exemplo, informações, dados como quem está presente, se está a favor, contra ou se absteve ou obstruiu a votação, verificação de quórum também, além de imagens dos discursos dos parlamentares em tempo real, como já ocorre nos painéis lá do Senado e também da Câmara dos Deputados da Câmara Federal. Além disso, os parlamentares vão receber tablets para acessar processos, pareceres, emendas, além de poder se comunicar com assessores e acompanhar as redes sociais. O vice-presidente da Câmara Legislativa, Rodrigo Delmasso, afirma que há espaço no orçamento para aquisição devido à economia no setor de tecnologia da casa de R$ 4 milhões somente neste ano, Rodrigo. Agora, o telespectador quer saber, Leandro, se esse novo painel de R$ 2 milhões vai ser um painel anti-gazeta, vai evitar o caso daquele deputado que assinou a presença e foi viajar? É, poderia ser um exemplo, já que inclui na função do painel analisar se os parlamentares estão presentes ou não, diferente de como é hoje, que é feito apenas pela verificação, assinatura também do próprio parlamentar. E a gente lembra aqui também, Rodrigo, que a Câmara suspendeu recentemente a licitação para construção de um restaurante por suspeita de sobrepreço. Também cerca de R$ 2 milhões estava previsto essa construção e também cancelou o processo de compra de veículos, neste caso, alegando atender anseios da população, Rodrigo. Tinha um lema de propaganda que era assim, não é magia, é tecnologia, mas tecnologia com o dinheiro do contribuinte. Vamos torcer para pelo menos ter mais transparência aqui no nosso legislativo. Valeu, Leandro Aislan, lá na Band News FM, 90,5, porque em 20 minutos tudo pode mudar. Olha, moradores do setor de chácara, da chácara Monjolo, ao lado do Recanto das Emas, reclamam que já estão há pouco mais de dois meses sem água e a conta continua chegando. Não sai nada na torneira, não tem como lavar as louças, fazer comida nem tomar um banho depois do trabalho. A poeira continua forte e para conseguirem água, os moradores do setor de chácaras Monjolo precisam gastar um dinheiro que muitas vezes não tem. A gente precisa pagar as pessoas para vir abastecer para a gente, né, e tem algumas pessoas que são caseiros, né, que tem postos artesianos e que dão para a gente, né, e dão não, né, na verdade tem que pagar o frete para eles virem e deixar para a gente. A população afirma que a Caesb já foi notificada algumas vezes. A resposta é que será resolvido dentro de 12 dias, mas até hoje nada. Só vem, olha os relógios, mas não resolve nada. E fica naquele vai e vem, não está resolvendo nada. Falta água, mas a conta chega todo mês. O problema se repete ano após ano, sempre na época da seca. Quem vive aqui já não aguenta mais. A gente está querendo que pareça alguém para fazer alguma coisa. Eu preciso que o governo, que alguém, tome a providência disso. Uma coisa que não falha, né? Conta no final do mês. Isso nunca falha. Funciona com uma beleza. Vamos para a resposta da Caesb aqui. Informou que não há desabastecimento no local e sim uma diminuição da pressão da rede por causa do alto número de ligação clandestina no núcleo rural Monjolo. A companhia diz que as ações, faz ações de fiscalização frequentemente. Olha, comidas típicas, desfile de cosplay também, ninja e samurai. Tudo isso teve lá no Festival do Japão, oitava edição do Festival do Japão no Parque da Cidade. E foi a chance do brasiliense sentir um pouco na terra do sol nascente. Quase 50 mil pessoas passaram por lá no fim de semana. Era como estar em um pedacinho do Japão, bem no meio do Planalto Central. O cenário chamava a atenção dos visitantes, com uma ornamentação típica da terra do sol nascente. Mas isso era só um detalhe. Muita gente veio mesmo foi atrás das comidas típicas. É um dos melhores até, porque o ambiente é muito grande, tem muita opção, comida, loja, tudo, apresentações. Games, cosplays e desenhos famosos também levaram muitos visitantes ao evento, que chegou à oitava edição. Você está num lugar onde tem pessoas iguais a você, que gostam desse tipo de tema. Então você se sente meio que acolhido nesse clima todo. Primeira vez que eu estou participando do Festival do Japão, com o meu stand. A gente tem jogos de uma empresa japonesa. Cara, foi muito sucesso, a oportunidade foi muito boa. Os organizadores também ficaram satisfeitos. A cada ano, mais gente vem ao festival. O Festival do Japão, na verdade, começou num espaço bem pequeno, modestamente, para tentar atender um público de 4 mil, 5 mil pessoas. E hoje nós estamos tentando atingir 40, 50 mil pessoas. Então é uma satisfação muito grande para nós, da organização, que o público brasileiro realmente tem gostado bastante e apreciado muito a nossa cultura. Mais visitantes atraem mais expositores. E o grupo Bandeirantes não podia ficar de fora. O stand da Band ficou em um ponto estratégico. A Band tem apostado cada vez mais em eventos de credibilidade aqui em Brasília e em eventos, principalmente, que têm a presença da família brasileira. E aqui no Festival do Japão, um evento que reúne aproximadamente 50 mil pessoas nos três dias de eventos, nós queremos mostrar um pouco da nossa marca, do nosso trabalho, principalmente para a família japonesa que mora aqui, que reside aqui em Brasília. Para a gente isso é muito importante, porque vem a criança que vai ser o nosso futuro empreendedor, o nosso futuro consumidor aqui em Brasília, e a Band faz um trabalho muito legal com todas as gerações. Agora é esperar o ano que vem, para mais uma vez curtir um pouco mais dessa cultura. Muito legal, hein? E olha, veja a seguir, o Parque da Chapada dos Veadeiros vai cobrar até R$ 34,00 pela entrada. Vamos ver imagens agora da Épia Norte, volta para casa. Muito movimento, mas sem congestionamento agora. A gente volta já, não saia daí. Destino tradicional do brasiliense, que gosta de belezas naturais, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros vai passar a cobrar ingressos de moradores locais e também turistas. Criado em 1961, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado a 250 quilômetros de Brasília. No ano passado, o local recebeu cerca de 70 mil visitantes, que não precisaram pagar para aproveitar as cachoeiras e paisagens do parque. Mas depois de ser privatizado, a empresa que agora administra o espaço vai passar a cobrar entre R$ 3,00 e R$ 34,00 de cada visitante. O menor valor será cobrado de moradores de municípios próximos ao parque e o maior de turistas estrangeiros. Mas visitantes de países do Mercosul terão uma tarifa especial de R$ 26,00 e brasileiros, R$ 17,00. A expectativa é que cerca de R$ 14,00 milhões sejam arrecadados em bilheteria pelos próximos 20 anos. O dinheiro, segundo a concessionária, será utilizado para investir em melhorias do parque. Ainda não há uma previsão exata sobre quando essas mudanças vão passar a valer. E veja a seguir, um filhote de veado é resgatado no Novo Gama. A gente volta já! Um filhote de veado campeiro foi resgatado em uma área rural do Novo Gama. Os policiais foram acionados por moradores da região. Com essa imagem a gente vai se despedindo e volta amanhã. Obrigado pela sua companhia. Tchau! 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 Tchau!